O programa Saúde Mais, Mais Ciência, Mais Bem-Estar, Mais Prevenção Está começando agora, não saia daí Envia a tua sugestão de pauta para a saúde mais arroba tv.com.br A gente conversa hoje sobre saúde mental nas enchentes do Rio Grande do Sul A nossa convidada é a neuropsicóloga A psicóloga Luciana Zambuja, que também é doutora em neurociências Pós-doutora em pediatria da saúde da criança pela PUC Junto conosco está a coordenadora de política da saúde mental Da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, Miriane Castilhos Oliveira Terapeuta ocupacional e especialista em gestão do trabalho e educação em saúde A enchente de 1941 marcou muitas vidas gaúchas 83 anos depois, o Rio Grande do Sul reviveu a mesma tragédia De uma forma mais intensa, é 2024 27 de abril, as chuvas atingiram 471 municípios Expulsaram cerca de 600 mil pessoas de seus lares Pessoas perderam lares, referências, memórias Nós, gaúchos, perdemos vidas pela força das águas Foi preciso formar uma rede de solidariedade jamais vista Recebemos apoios, doações e organizamos Cerca de 900 abrigos temporários para acolher muitas famílias As enchentes deixaram crianças idosos e pessoas com necessidades especiais desabrigadas Cerca de 17 mil pessoas se voluntariaram só em Porto Alegre para ajudar Como fica, então, a saúde mental de quem foi vítima, de quem foi voluntário E de quem só acompanhou pelo noticiário a maior catástrofe climática da história do Rio Grande do Sul? Bom, a gente vai começar aqui com a Luciana Enfim, todo mundo foi atingido de alguma maneira Imagino que crianças e adolescentes na tua área também já tenha alguma demanda É diferente a sensação das crianças e dos adolescentes e de adultos nesse momento? Bom, eu acho que, como tu falaste, foi esse evento catastrófico Abalou, acarretou várias dificuldades em todas as áreas Até mesmo quem não teve perdas diretas, essas perdas indiretas Mesmo presenciando crianças, as quais vivem, vivenciam isso, presenciam pela televisão Não diretamente expostas também, causam impacto bem grande Crianças em especial, cada faixa etária, todos somos abalados Cada faixa etária tem algumas peculiaridades Por exemplo, a criança, a criança, como não consegue verbalizar de uma forma adequada É importante que todos nós tenhamos um olhar mais atento Porque, como ela não consegue falar, em alguns comportamentos manifestos Ela consegue mostrar o quanto isso abalou, teve um impacto na vida dela Como, por exemplo, as crianças ficam mais ansiosas, muitas vezes Tem se mostrado muita dificuldade de sono, alteração do sono Irritabilidade, dificuldades cognitivas para aquelas que já estão voltando à escola Dificuldades de aprendizado que antes não ocorriam Então, em todas as esferas da vida dessa criança, ela pode estar afetada E aí são desdobramentos que a gente vai perceber com o tempo Bom, a gente percebeu, na televisão, a gente percebeu isso de uma forma muito clara Que os resgates foram muito impressionantes As pessoas viam imagens dos resgates e percebiam de verdade Quem estava no conforto, podia ter o privilégio de conforto das suas casas Como isso também foi forte aqui do lado, nas nossas vistas Então, como é que foi esse trabalho de resgate das vítimas da enchente? A Secretaria de Saúde teve presente permanentemente em todos os COIs Os Centros de Operações Especiais organizados no Rio Grande do Sul Esses centros de operações articulam os serviços de segurança dos diversos níveis Com todas as áreas do serviço público necessárias para o enfrentamento Então, a saúde teve presente, articulando não só os resgates Como também as transferências de hospitais As transferências de pacientes em UTI Providenciando que nenhum paciente que faz hemodiálise E ficasse sem o seu atendimento Salvando vidas A prioridade nesse momento era que se preservasse o maior número de vidas possíveis E também, inclusive, fornecendo insumos E fazendo planos de contingência Então, a Secretaria de Saúde teve diretamente presente nos COIs Em contato com os hospitais e as secretarias municipais de saúde Bom, agora, esse assunto vai ser muito um norte dentro de casa Então, como é que tu acreditas que os pais educadores Devem abordar esse assunto com as crianças? Da forma que elas entendem O mundo da criança é o mundo de brincar, em geral Mas elas estão se deparando com um tema um pouco mais forte Até para, muitas vezes, até para a capacidade de entendimento delas Sim, exato Como eu tinha dito, todos fomos abalados Até mesmo, assim, diretamente Pessoas que não estavam em áreas de risco Presenciaram as conversas com os pais Presenciaram na televisão É uma coisa que está no universo deles E, muitas vezes, eles não conseguem entender O que se faz O que é o mais recomendado Desde crianças que estão nos abrigos Que tiveram que se deslocar das suas casas Até mesmo aquelas que estão mais indiretamente presenciando É a escuta O que eles entendem disso E, a partir daí, conseguir conversar Se sabe que falar muito Sem a criança requisitar Explicar muitas coisas Muitas vezes pode ser mais ansiogênico ainda Então, assim, de acordo com as demandas da criança Sempre abrir um espaço Eu acho que é importante que a gente tenha falado bastante A não minimizar Ai, que bom que pelo menos Não perdeu a vida Podia ser pior, não Porque as perdas As perdas materiais Não envolvem apenas Por exemplo, um adolescente Uma criança Um quarto Aquele quarto tem memórias Memórias afetivas muito importantes Então, isso tem que ser bastante explorado Dependendo da idade De formas diferentes Como eu tinha falado antes No brincar Nos desenhos Crianças menores E os adolescentes já têm condições Conseguem verbalizar E, Mariana Que medidas já foram tomadas Para minimizar os impactos da saúde mental Nas pessoas aí falando De saúde pública, claro Como é que a gente já pode perceber isso? Bom, a Secretaria da Saúde Já articulou Desde o início Com diversas entidades Inclusive os Médicos Sem Fronteiras E a Força Nacional do SUS Nós tivemos o apoio Da Débora Anual Que é uma especialista Referência Nacional Na área de enfrentamento A desastres e saúde mental E nós elaboramos um plano De apoio psicossocial Que norteia Todas as ações do Estado Inclusive Já realizamos capacitações Para todos os profissionais de saúde E todas as pessoas Que estão em atuação Independente do vínculo Se forem voluntários Ou da área de atuação É muito importante Que todos nós Tenhamos a informação correta Nesse momento E realizamos também capacitações Em primeiros cuidados psicológicos Que é o primeiro atendimento O primeiro acolhimento Que não precisa Nem ser um profissional da saúde Para fazer Desde que tenha Essa orientação correta Que é a escuta O cuidar Para que aquela pessoa Que estava sendo resgatada Ou que passou Por um momento difícil Que ela tenha As necessidades básicas Atendidas Que ela se sinta acolhida Se necessário Sobre o que ela quiser falar Estar disponível Para estar junto Das pessoas Sem ser invasivo Principalmente Não necessariamente Forçando que as pessoas Falem sobre O que vivenciaram Isso não é Necessariamente indicado A menos que a pessoa Tenha essa vontade De falar Mas essa qualificação Em primeiros cuidados psicológicos Foi uma das primeiras ações Realizadas Largamente Para todo o Estado E é algo que impacta Diretamente Na saúde mental De todas as pessoas afetadas Lucene, recentemente Eu estive ali No Pão dos Pobres E aí Fazendo uma reportagem Porque foi uma das instituições Muito afetadas E o gestor O João Rocha Ele me falou Que os Logo que a água Começou a subir Eles precisaram Priorizar as crianças Atípicas Porque elas Têm um pouco Mais de medo Um pouco mais de receio Viram aquela água Então as crianças Atípicas Adolescentes Também tem uma abordagem Diferente nesse momento Sim, até porque O impacto É ainda maior Porque as crianças Atípicas Elas têm Uma rotina Uma rigidez maior Em relação às rotinas Às vezes Dificuldades de compreensão Do que está acontecendo E isso faz com que Elas fiquem ainda mais Ansiosas Mais desorganizadas Então tem algumas Crianças atípicas Por isso que fizeram Abrigos Exclusivamente Para crianças atípicas Para que ali Consiga manter Um pouco da rotina Mesmo em ambientes Diferentes Porque sim O impacto Acaba sendo maior Em função dessas características E, bom, Miriane Quem cuida Também tem que ser cuidado Então Nos nossos Na percepção De quem Está na linha de frente Esse cuidado Também tem que ser Redobrado Porque a pessoa Em geral A gente diz Pelo menos Não é tão Senso comum Mas a gente Precisa estar bem Para cuidar do outro Então como é Que os profissionais Da saúde Estão cuidando Da sua própria energia Da sua própria saúde É verdade Que estavam na linha de frente Cuidassem também De si mesmo Então foram feitas Então foram feitas ações Em loco E também foi realizada Uma ação em conjunto Com o apoio psicossocial E a política de práticas Integrativas e complementares Que realiza ações Nos abrigos Nos alojamentos provisórios Com todas as pessoas Que estão atuando Nesses locais Voluntários E trabalhadores Então são práticas integrativas Em parceria com a URGS Também Que oferecem Reiki Auriculoterapia Acupuntura E diversas práticas Para todo o estado Em diversas cidades Para que esses profissionais Recebam além de apoio Emocional Também essas práticas Que auxiliam muito A pessoa A se reestabelecer E se reequilibrar E Lucilina Quem está em abrigo Especialmente crianças E adolescentes Também estão experimentando Uma nova rotina Então assim Sem essas referências Como viver esse momento É mais difícil Para quem está Junto com outras pessoas Outras famílias Como é que as crianças Poderiam ser Bem orientadas Nesse momento Sim, eu acho Que essa questão da rotina É muito importante Como eu tinha dito Conseguir, óbvio Que muda Mas assim Dentro disso Até a questão do sono Quando eu estava falando Da questão dos voluntários Tanto dos voluntários Quanto dos abrigados A gente vê muito Nessas situações de catástrofe Que muitas vezes A saúde mental É ainda mais abalada Com alteração do ritmo circadiano Que o que é Que é o nosso relógio biológico Então assim Quando esse relógio biológico É alterado Tanto dos voluntários Que acabam tendo que ficar Muitas vezes à noite Acordados Cuidando Dos abrigados E até mesmo Dos abrigados Que é um ambiente Diferente Acaba Tendo maior Privação de sono Alteração Mudança Nesses horários De sono E isso faz também Com que eles fiquem Ainda mais prejudicados Psiquicamente Então As rotinas Além das questões As atividades É importante manter Os horários de sono A alimentação Dentro das possibilidades Obviamente Bom Agora a gente vai fazer Um breve intervalo E o Saúde Mais Volta já Saúde mais Está de volta E a gente continua A conversar sobre Saúde mental Nas enchentes Do Rio Grande do Sul Com a neuropsicóloga Luciana Azamboja E com a coordenadora De política de saúde mental Da Secretaria de Saúde Do Rio Grande do Sul Miriane Castilho Oliveira Então E vocês Pessoalmente Muitas vezes a gente fala Muito genericamente Mas a gente gosta De relatos pessoais Como é que vocês Estão lidando Com a saúde mental Pessoal Miriane Foi Bom Acho que é importante Salientar Que eu só consegui Manter a atuação Diretamente Em todos os dias Desde o início Por causa do apoio Da família Eu tenho dois filhos Um é um bebê De dois anos E teve momentos Na nossa cidade Porque nós todos Somos afetados também Que era difícil Conseguir água potável Que os alimentos Também ficaram mais escassos Não tinha creche Não tinha escolinha Então eu só consegui Me manter em atuação Porque a minha companheira A Luciana E a minha mãe Ficaram Me ajudando E providenciando Todos esses recursos Para que eu conseguisse Trabalhar Com tranquilidade E também ter Todo o carinho Ao voltar para casa E isso é fundamental Para nos manter bem Faz bastante diferença Às vezes a saúde mental É muito minimizada Para ti como é que foi? Sim, eu acho Super importante Essa tua pergunta Porque o cuidado Cuidador A gente vê que cada vez É mais importante E às vezes Isso é um pouco Negligenciado Em especial Nesses momentos De maior De catástrofes Então sim Eu acho que O impacto é igual Para todos Independente Se é da área da saúde Ou não De cuidar Ou ser cuidado E a gente tem que Tentar realmente Se fortalecer Tentar colocar Os pés no chão Tentar entender Que quanto melhor A gente estiver Melhor a gente vai cuidar Conseguir cuidar do outro Eu acho que isso é uma premissa básica O cuidado Com qualquer cuidador Com qualquer profissional Da área da saúde De extrema importância Tanto para nós Pessoalmente Mas quanto Para a gente conseguir Atender as demandas E tamanho sofrimento Que a gente tem vivenciado Então é isso Passado o impacto inicial É importante Que a gente consiga No ambiente familiar E até Com amigos É importante Que profissionais Da saúde Conversem Esses grupos São importantes Conversas Até informais Para a gente Entender o nosso sofrimento E o sofrimento do outro E aqui a gente está Entre mulheres Os meninos aqui Não estão nos ouvindo Mas a gente sabe Que o cuidado Muitas vezes Está Necessariamente Voltado Às mulheres As mulheres Provavelmente São as mais impactadas Certamente Até porque Como Também Também tenho filho Então assim A gente sempre está cuidando E cuidando do outro Praticamente 24 horas Então Isso também Tem que ser levado Em consideração Então assim Vocês veem Que o cuidado Com a saúde mental Tanto em equipe Em equipe de trabalho Voltado à família Todos eles Aparecem muito mais agora Diante de uma Grande catástrofe Que diferentemente É evidente Que muitas pessoas Que perderam suas casas Estão passando Por mais problemas Mas de alguma maneira Se faltou água Na tua casa Já é um transtorno Que implica Às vezes Alguma mudança Na dinâmica Da casa Certamente Sim Eu acho que Nas catástrofes Nesses desastres Como nós temos aprendido Com os especialistas Que nos apoiam Tudo que já estava presente Na sociedade Tudo que já existe Aparece de uma forma Mais intensa Então acho que Com certeza Todo esse papel Da mulher De cuidadora Também as relações De trabalho Então é muito importante Que a gente construa No nosso dia a dia Vínculos saudáveis De trabalho Relações de afeto No trabalho Com a família Que a gente tenha Recursos Na nossa vida Também as nossas Atividades de lazer Que a gente tenha Na escola Nos ambientes de educação Uma boa relação Uma boa qualidade Porque isso também Vai nos fortalecer Nesses momentos Difíceis Onde tudo isso Que a gente foi construindo Durante a vida Coisas boas E coisas ruins Também vão ser intensificadas E vocês percebem Que alguns sinais Específicos Na saúde mental Aparecem um pouco mais Agora Ou isso vai variar De acordo com A individualidade De cada um Aparece mais Pode aparecer mais pânico Mais depressão Mais ansiedade Existe algum dado O que vocês têm percebido? A gente trabalha Com a pirâmide De IASC Que fala Que 85% Da população Pode ter reações Existem reações Esperadas Num momento como esse De angústia Ansiedade Tristeza Alterações de sono Alterações de apetite Irritabilidade Mas que todas Essas reações São esperadas Porque nós passamos Por um evento Muito difícil Todo mundo Foi impactado Então Mas que essas reações São naturais E elas vão Em algumas semanas Passar Para 85% Da população Espontaneamente Então a gente não deve A população não deve Se apavorar Com essas reações Mas deve sim Buscar apoio Na família Na sua Se tem alguma Atividade religiosa Procurar a sua Comunidade religiosa Receber apoio Fazer as suas Atividades Que já lhe traziam Prazer Que já lhe traziam Tranquilidade antes Então É muito importante Saber que Para 85% Da população Essas reações Vão vir E em algumas semanas Elas vão passar E principalmente O apoio comunitário Familiar Os afetos Vão auxiliar Para que isso passe De maneira mais tranquila Para 25% Da população Essas reações Talvez precisem De algum cuidado Algum cuidado Pontual Então precisa Talvez seja Conversar Com algum profissional De saúde Conversar Sobre a sua Saúde mental Fazer algum Atendimento Alguma escuta Que não precisa Necessariamente Ser com o psicólogo Porque vários Profissionais da saúde Na saúde pública São qualificados Para isso Para fazer essa escuta E depois Desses atendimentos Pontuais Vão poder seguir A sua vida Normalmente Só para 5% A 8% Da população Que é o topo Da pirâmide Que vai ser necessário Um cuidado especializado Na rede especializada Então talvez Uma consulta Com psiquiatra Ou um acompanhamento Com psicólogo Por mais tempo São os casos De pessoas Que já tinham Provavelmente Alguma predisposição Ou já tinham sido Acompanhadas anteriormente Já tinham talvez Algum diagnóstico E daí isso Possa se agravar Mas é muito importante A gente busca Na saúde mental Coletiva Não patologizar Porque nós temos Sentimentos Como a tristeza Ou como angústias Que são normais Frente a todo esse acontecido Então a gente tem Que sempre cuidar Para a gente acabar Não patologizando coisas Que são normais Da vida Que são Que sim Independente também De outros fatores Bom, a gente falou De crianças E adolescentes Mas também Existem dados Que dizem Que em Porto Alegre Porto Alegre É uma das cidades Em que mais pessoas Moram sozinhas E muitos idosos Também Muitos idosos Também hoje estão A vida do idoso Acaba demandando Mais cuidados E muitas vezes Eles não têm Alguns estão em abrigos Alguns estão sozinhos Então como é que Um idoso maneja Melhor esse momento Na saúde mental Pois é Quando a gente fala De saúde mental Até muitas pessoas Hoje em dia Agora nesse último mês Quando vão falar Desse período Não sei se aconteceu Com vocês Eles falam Ah, na pandemia Porque assim Foi muito Está muito semelhante Os comportamentos Das pessoas Essa questão De ficar mais isolado Claro que por motivos Diferentes Mas assim O impacto Acabou sendo o mesmo Então a gente vê Que são as duas pontas Mais prejudicadas Que é a infância E o idoso O idoso Eu trabalho bastante Com diagnóstico E a gente sempre fala O quanto Como estava se falando Não patologizar Eu acho que é muito saudável Essas questões Todas Esses sentimentos Todos Frente A essas situações E muitas vezes E muitas vezes Quando a gente fala Do idoso O idoso deprimido Ele pode ter Um funcionamento cognitivo Ou seja Dificuldades de memória Dificuldades de atenção Muito semelhantes Até a um idoso Com um processo inicial De demência Então a gente tem que cuidar Desse idoso A saúde mental O humor dele E entender Que é um momento Que é passageiro Para que seja passageiro Para o idoso E é saudável Mas para que seja passageiro Para o idoso Ele precisa sim De mais rede de apoio Porque isso falta muito Que a gente vê Muitos deles ficaram Não conseguiam sair Das suas casas As casas moravam No terceiro andar O primeiro O segundo Com água E eles ficaram Absolutamente isolados Nesse tempo E eles estão também Os idosos são mais apegados Também à sua história Os seus espaços E às vezes Não quiseram E a gente compreende Porque existe Existe um lado Que a gente vai entender Tem toda uma história E tudo E até a capacidade De reconstrução Em determinada idade Ainda é mais difícil Então eu acho Que precisa Além do apoio Do acompanhamento médico Especializado Se necessário É importante Sempre que ele tenha Uma rede Rede de familiares De vizinhos mais jovens Até se fez Alguns movimentos Em alguns prédios Quando não tinha água De pedir Para os vizinhos mais jovens Levar essa água Até o idoso E não só a água Mas aí conversa Essa rede É muito importante Para que o idoso Se mantenha Com a saúde mental Claro A gente lembra Como citasse A pandemia Muitas vezes A gente fazia Um super Para um vizinho Para alguém Mais velho Bom meninas Então assim Como viver melhor Então nos próximos tempos Assim vocês conseguem A gente Precisa assim Passar algum Otimismo Tanto acreditar nisso Ter fé Mas então Para vocês O que a gente pode fazer Para encarar bem Os próximos tempos Eu acho que sempre São os nossos fatores De risco Para tudo Uma Como a gente falou A questão do sono A questão da alimentação A questão de ter Esse apoio De familiares De amigos Conseguir por mais Isso é outra coisa Que a gente viu Bastante nessas últimas Semanas Que quando Nessas catástrofes As pessoas com culpa Culpa de sair Culpa A gente não tem Que ter culpa Porque precisa A gente tem que Até que se esforçar Talvez inicialmente Para retomar As atividades Inclusive de lazer Para que isso A gente consiga Minimizar Cada vez mais Mais rápido Esses impactos E para de cima Milhares Tchau Meu bom lado Então, Miriam E para ti Qual é o principal O que a gente pode Fazer Claro Saúde Ah, ok Bom, Luciana e Miriam Vamos fazer Uma dica De como a gente pode Passar esse tempo Melhor Então, por favor Nós da Secretaria de Saúde Ela investiu 12 milhões Em equipes Multidisciplinares Para a saúde mental Na atenção primária E o que Que se busca Que essas equipes Façam Atividades comunitárias De reconstrução Isso É o que A gente Entende Como E pelo que Os nossos especialistas Toda A teoria Nos aponta Como o principal Foco Para a gente conseguir Fazer uma reconstrução Coletiva O que a gente tem Que pensar Que individualmente Sozinho Ninguém vai conseguir Reconstruir O que foi perdido Mas em comunidade Nós conseguiremos Então Eu acho Que a principal Dica É que a gente Se envolva Em atividades Comunitárias Em atividades Coletivas Que a gente Se envolva Em movimentos Que a gente Sinta que a gente Não está sozinho Que a gente Está reconstruindo Junto Nessa nossa sociedade Podem ser ações Pequenas Como reconstruir Uma praça No seu bairro Como ajudar A reconstruir A limpar Por exemplo A escola O posto de saúde Ajudar os vizinhos Que não Os idosos Por exemplo Que não conseguem Fazer isso sozinhos Mas Essas ações De reconstrução Coletivas São o que mais Vão nos dar força Vão fazer a gente Sentir a nossa saúde mental Sentir esse conforto De que a gente Não está sozinho De que vai ser Que é possível Se reconstruir Porque nós somos Muito resilientes Enquanto seres humanos E que isso Foi um momento passageiro E que nós poderemos Sair até melhores Mais transformados Positivamente De algo Que foi um evento Catastrófico Que aconteceu Mas que a gente Vai se reconstruir Vai, vai sim Obrigada então Miriane, Luciane A gente agradece A presença de vocês Aqui na TVA E o Saúde Mais Mais Ciência Mais Bem-Estar Mais Prevenção Fica por aqui Te cuide Até semana que vem Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto